Um senhor, um idoso, foi agredido em pleno centro da cidade. A covardia foi muito grande com esse homem, diz que quatro indivíduos chegaram e foram dando nele. Ele não sabe dizer como é que as agressões aconteceram, ele não se lembrava, por conta das lesões que teve, de como essas agressões foram praticadas. Existia um pedaço de peivre, um pedaço de calçada ali no local onde ele foi atacado, e existia também um pedaço de cabo de vassoura, que podem ser as armas usadas pelos caras para dar porrada nesse cidadão. E ele estava com um traumatismo craniano evidenciado, os olhos inchados, um corte na altura do supercílio, eles tiveram que fazer até essa colocação aqui, tiveram que colocar essa tala, essa bandagem nele, para conter o sangramento. E um detalhe que chamou a atenção, quando ele estava sentadinho assim, tudo bem, né? Aí eles levantaram o senhor para levá-lo até a maca, você viu ali, né, que ele estava até mais ou menos tranquilo, né, aí ó. Só que daí, olha como é que ele começou a ficar, ó, ele começou a tontear. E aí tiveram que, até os policiais militares que estavam ali, que foram para o patrulhamento para tentar encontrar os caras, tiveram que ajudar os dois socorristas do SEAT a colocá-lo na maca para que ele pudesse ser encaminhado ao hospital. Bateram, e bateram bastante nele. O seu João Luiz Bernardo tem 63 anos de idade e foi vítima de uma agressão violenta em pleno centro da cidade, bem na praça, em frente ao pronto atendimento infantil. Vocês chegaram lá, ele estava até caído no local, né? Na chegada da guarnição ali, ele estava sentado ali próximo à rua, acompanhado ali da polícia militar. Nós observamos que na hora do atendimento ele quis dar uma desmaiada? Exatamente, quando a gente foi colocar ele na maca, ele teve um quadro de síncope ali e acabou precisando de um auxílio maior para colocar ele na maca. Os PMs tiveram que ajudar vocês? Exatamente, no momento ali a gente solicitou um apoio da guarnição da polícia. O que ele falou para vocês? O que estava na praça e acabou se envolvendo numa briga ali com alguém que estava no local. Não contou por quê? Não, a motivação da agressão ele não relatou para a nossa guarnição. Foi uma pessoa só que participou ou teve mais? Pelo que ele relatou, não foi uma pessoa só, mas não sabemos precisar quantos foram. Tinha um pedaço, um cabo de vassoura e um pedaço de tijolo ali nas proximidades dessas armas foram usadas? Segundo ele, não se lembra como que ele foi agredido, mas nada, dá para saber se foi com aqueles objetos ali. E ele tinha várias, várias lesões? Exatamente, principalmente ali na região do rosto e da cabeça, mas umas escoriações pelo corpo também. Essas, todas as lesões de porrada que ele tomou? Exatamente. O que mais preocupou vocês? O que mais preocupou ali foi a lesão na face, que tinha uma contusão exigomática e um corte na região do supercílio esquerdo ali. Essa queda dele lá, esse quase desmaio dele, também chama atenção? Isso, chama atenção pelo fato de ser que não ingeriu bebida alcoólica. Então, inspirou mais cuidados por conta dessa símplica que ele teve aí. Vocês tiveram que fazer, botar faixa na cabeça dele, ele tinha sangramento? Isso, um curativo ali na região da cabeça por conta do ferimento que ele tinha no supercílio, que estavam... Eles ficaram bem inchados, né? Sim, estava bastante inchado no local ali. Agora aqui no Evangelho, o que vão cuidar dele? Exatamente, fazer todos os exames, fazer todas as medicações e tratar ele da maneira correta. Então, vamos lá.